A sessão Soleire que homenageou os 60 anos de história da empresa Schultz S.A. de Joinville, no norte do estado, foi proposta pelo deputado estadual Fernando Krelin, do MDB. A importância para o desenvolvimento econômico de Joinville e de Santa Catarina e o desenvolvimento social automaticamente da empresa Schultz é muito bacana. São 70 países que essa empresa presta serviço, está instalada, prêmios nacionais e internacionais, então realmente me sinto muito honrado, orgulhoso de poder uma história de 60 anos ser retribuída com uma sessão especial como essa. Muitas pessoas passaram pela Schultz, muitas pessoas no presente estão na Schultz e muitas ainda virão, então que fique eternizado esse grande momento de 60 anos da empresa que tanto faz pelo nosso estado de Santa Catarina. O evento aconteceu na noite de sexta-feira, 7 de julho, e reuniu, além de autoridades e convidados, 38 homenageados. Todos fizeram, ou ainda fazem parte, da trajetória de sucesso da Schultz, que é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina, presente em mais de 70 países. O presidente e fundador da empresa destacou a importância da trajetória e da homenagem recebida pelo parlamento catarinense. Quem começou no quilômetro zero com 26 pessoas, atualmente com 3.500 colaboradores, filiais em 6 países, exportando para 70 países, isso é uma honra ter chegado nesse estágio. Segundo, chegamos 60 anos com uma exuberante saúde financeira e uma fábrica tecnologicamente atualizada, indústria 4.0. É muito especial, na realidade, é ser lembrado por um deputado, que é João Vilência, na realidade, nos procurou, e é uma honra muito, muito grande ser homenageado, porque isso, na realidade, coroa o nosso trabalho de 60 anos, quem começou pequeno, está grande, queremos crescer, e essa homenagem, eu achei ela muito importante e muito justa para mim e para meus 3.500 colaboradores.